Com a proximidade da comemoração pela independência da Bahia no próximo dia 2 de julho, a fanfarra do Colégio Estadual Rafael Serra Valle não dá descanso para os seus integrantes. Mesmo no período de recesso junino, a turma ajusta os detalhes para encontrar a harmonia perfeita e fazer bonito no desfile cívico. A gente está ensaiando bastante, eu participo da fanfarra há 4 anos e é como se fosse a primeira vez para mim. Formada por alunos, ex-alunos e moradores da comunidade há mais de 25 anos, a fanfarra Serra Valle encanta o público com a beleza de movimentos e a afinação musical. O grupo de 80 pessoas já virou uma grande família. Eu tenho aqui como uma família que todos querem fazer a mesma coisa que eu faço. Os ensaios duram o ano inteiro e comprovam o empenho da equipe para garantir uma boa apresentação. Neste ano, um repertório bastante eclético deve surpreender quem for assistir ao desfile. Depois de tanta dedicação, será que a ansiedade está muito grande? Hoje em julho, o coração está acelerado e que venha mais um ano.